Música Saudações Camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, dessa vez, Plantão Rotom com notícias e novidades do mundo Pokémon pra você ficar antenado, beleza? Deixa seu like, ele ajuda demais e não esqueça de me seguir nas redes sociais. Bora lá então pra mais um vídeo da semana. Bom pessoal, hoje nós vamos começar com os jogos. E vamos começar com Sword and Shield, mas também o anime. Bom, saiba que os Pokémon do Ash serão distribuídos via código em Pokémon Sword and Shield nas transmissões do anime. E mesmo que você não more no Japão, não se preocupe, o código é universal. Você pode usar os códigos no seu jogo Sword and Shield, mesmo não sendo do Japão. É um único código pra todo mundo. Aí na tela você vê a data da distribuição de cada um. Teremos Dracofish no dia 12 de agosto, Dragonite no dia 26. Em setembro, no dia 2, teremos Gengar. No dia 9, Serfete. E no dia 16, Lucario. Beleza? Então, fiquem atentos. Mas, e o Pikachu, Camaleão? Bom, o Pikachu vai funcionar de uma forma um pouquinho diferente. Pra quem for acompanhar os filmes que serão transmitidos no cinema no Japão, poderá resgatar o Pikachu do Ash. É possível que a gente acabe encontrando aí pessoas na internet que acabem fazendo essa distribuição. Sejam dos códigos ou até mesmo dos Pokémon, vamos dizer assim, clonados, né? Então não se preocupe, de alguma forma você deve conseguir aí o seu Pikachu do Ash na internet. Se eu conseguir alguma coisa pra vocês, prometo compartilhar. Porém, com essa distribuição, tivemos aí uma revelação. Dragonite do Ash é macho? Pois é. Há muitas questões sobre o sexo desse Pokémon. Isso já vem de longa data. Principalmente porque aqui no Brasil, por exemplo, foi dito que o Dragonite do Ash é fêmea. Isso foi até confirmado pelo diretor de Pokémon Jornadas na época, em algumas entrevistas. Mas, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas confirmações, como eu já havia dito lá atrás. Até porque, muitas vezes, a dublagem acaba alterando algumas coisas e o oficial acaba ou não revelando nada, ou até mesmo sendo completamente diferente. A gente tem alguns outros casos, além do Dragonite, que são muito semelhantes. Bom, de qualquer forma, o Japão decidiu colocar aí como oficial, pelo menos no jogo, que o Dragonite do Ash é macho, ok? Vale lembrar também que já houveram outras distribuições de Pokémon do Ash, e todas elas respeitaram o sexo dos Pokémon. Agora, Scarlet Violet. Pois é. Umas coisinhas bem legais vêm surgindo por aí na internet, mas uma delas, sem dúvida, vem chamando muito a atenção, que é um carro que acaba aparecendo no trailer. Pois é. Alguns rumores começaram a pipocar na internet, e, aparentemente, esse carro é um Pokémon. Calma. Não exatamente o carro, mas talvez o motor do carro possa ser um Pokémon. Pois é. Será que é verdade? O que você acha? Me diga aí nos comentários. Outra coisa que chamou muito a atenção, inclusive no trailer mais recente, além do carro, foi o retorno do nosso amigo Mouse. Pois é. A setinha do Mouse acabou aparecendo no trailer. E muita gente achou estranho, mas provavelmente é porque o trailer deve ter sido renderizado, usando algum tipo de programa, pra, né, pegar o que estava sendo transmitido na tela, e provavelmente a pessoa não colocou pra esconder o Mouse na gravação. E aí o Mouse acabou pipocando ali. Porque eu digo que é o retorno do ponteiro do Mouse. Justamente porque em Sword and Shield, se você não sabe, nos créditos do jogo, é possível ver um Mouse passando. Saca só. Pois é. Acontece. Mas, de qualquer forma, tá aí pra vocês o nosso queridíssimo ponteiro do Mouse aparecendo de novo. Não acredito que isso deva aparecer no jogo, né? Mas, de qualquer forma, deixando essa informação aí pra vocês. Ainda falando de Scarlet Violet, saiba que temos uma outra novidade aí que foi reparada pelo pessoal. que foi o nome padrão dos personagens selecionáveis dos jogos. Exatamente como acontece nos outros jogos, todo personagem tem um nome que vem de fábrica, né? Red, Green, enfim, Serena. E, em Scarlet Violet, aparentemente, o nome dos dois personagens no Japão foi revelado. E, na versão em inglês, tivemos a revelação do nome feminino. No Japão, o do menino ficou como Haruto, e da menina ficou como Aoi. Mas, é importante notar que isso pode não ser, de fato, os nomes padrões. E só ser uma representação ali de qualquer outro nome. Porém, como já aconteceu coisas do tipo no passado, existe sim a possibilidade desses serem os nomes dos personagens, tá? Então, tô colocando aqui como não oficial ainda, mas como possibilidade. Gostou dos nomes em japonês? Já o nome mais ocidental, que a gente conseguiu ver no site oficial, é Juliana, para menina. Pois é, será que esse vai ser o nome dela? Bom, quero saber a opinião de vocês. Para finalizar, nós vamos falar sobre possíveis episódios que podem estar por vir. Pois é, essa lista, com os nomes em branco, vocês já estão carecas de saber, se vocês estão acompanhando o canal aí, nas últimas semanas. Esses são os próximos episódios que nós temos aí, por vir. E, aqui embaixo, fiz uma linha, com episódios não confirmados. Pois é, é bem interessante que eles jogam aí a possibilidade das semifinais ter mais uma parte ainda, a parte 4. Aí, o pessoal ficou muito na dúvida se o episódio de Leon vs. Dayanta seria um único episódio e o de Ash vs. Cynthia seriam 3 episódios. Há muitas especulações em volta disso, até porque ainda não sabemos se esse episódio, de fato, é real. Mas, pode ser também que exista a possibilidade de ser episódios duplos para cada batalha. Eu tenho minhas dúvidas, então, ainda não foi confirmada essa lista. Pode ser ainda que isso aqui seja um baitzinho, aquela coisa só para fazer você de bobo. Então, estou deixando aqui embaixo escrito como não confirmado. E aí, os dois episódios seguintes seriam episódios focados no Projeto 1000. Pois é, antes de dar, né, o desfecho para o Mundial de Pokémon, eles apresentariam aí o Projeto 1000. Quem sabe o Gol, recebendo uma ligação no meio do campeonato, lá em Galar, que finalmente eles vão poder ir para o Projeto 1000. E seria um episódio duplo, aparentemente, tá? Então, fica aí a questão. Será que é verdade? Será que não é? Quero saber a opinião de vocês. Me digam aí nos comentários o que vocês acham. E, bom, lembrando que esses episódios que estão aí embaixo, escrito em amarelo, eles não estão confirmados, tá? São episódios que acabaram surgindo aí na internet, algumas fontes um pouco questionáveis, mas está sendo debatido se é ou não real. Então, é importante a gente ficar com o pé atrás. Ainda falando sobre o anime, na última semana eu trouxe para vocês um kit de estojo que vai ser comercializado lá no Japão. Estojo e um caderno, também com lápis. Esse tipo de kit, ele geralmente aparece antes do próximo anime começar. É muito comum e a gente discutiu aí a possibilidade de o anime continuar ainda nos moldes, pelo menos com o Ash e o Pikachu, o molde mais padrão que a gente conhece. Porém, muito se especula se aquele Pikachu teria alguma relação com o anime de fato. E a gente precisa pontuar que, provavelmente, sim. Porque esse Pikachu é usado, né, pelo estúdio de animação de Pokémon. Já havia falado para vocês que o Pikachu que eles usam mais para merchandising fora do anime, ele é um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho mais reshunchudo, tem um corpo um pouco mais afinado, o rosto mais redondo. Mas, é importante a gente notar também que, como eu falei para vocês, no passado, esse tipo de kit era muito comum. E agora eu estou trazendo para vocês um comparativo para vocês verem aí as últimas gerações como esses kits surgiram, né? E a gente percebe que segue mesmo o padrão desse Pikachu, mas do anime. Então, acaba sendo, de alguma forma, um kit que é muito comum aparecer antes da próxima saga. E, eu acho que é mais um indício, né, que acaba confirmando aí a possibilidade de ser um anime continuando com o Ash e o Pikachu. E ainda há muitas especulações, inclusive, sobre a possibilidade de jornadas se manter, pelo menos nos moldes que a gente conhece. Provavelmente, fanservices ainda acontecendo, coisas do gênero, e deixando de ser tão linear como era antigamente. Quero saber a opinião de vocês sobre isso, tá? Inclusive, já temos bate-papo sobre isso aqui no canal e alguns vídeos relacionados aí à possibilidade do anime, enfim, continuar nos moldes de jornadas. Quero saber a sua opinião. No mais, Cavaleão ficando por aqui, um forte abraço para vocês, a gente se vê logo, logo. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos e também não esqueça de deixar aquele seu like, ele me ajuda demais.